Dá pra gente então, começou, foi uma perseguição, como é que resultou aí nessa prisão? O início da socorrência, a equipe do 31º Batalhão, estava ali na região do Parque das Laranjeiras, em patrulhamento, identificou um casal de moto, já no final da tarde, início da noite, numa situação de suspeição, ao tentar realizar a abordagem, eles evadiram da equipe, iniciou seu acompanhamento e na tentativa de fuga, esse casal entrou em um lote baldio, que estava em obra, tinha uma construção lá, e nessa construção tinha uma valeta, e essa moto bateu na valeta, eles desequilibraram, caíram, e interessante que ao cair, a mulher, que era garupa, que era passageira da moto, colocou a mochila que ela estava portando na cabeça e falou que não podia mexer nela, que ela não estava sentindo as pernas, e que ela estava passando muito mal, que precisava do bombeiro. Assim que o corpo de bombeiro chegou, foi fazer o atendimento dos primeiros socorros, o policial imediatamente foi na mochila e identificou seis barras de maconha dentro dessa mochila. Foi dada voz de prisão, e interessante que essa mesma passageira falou que não devia ser presa, porque era parente do governador, por ter o sobrenome do mesmo do governador, mas a polícia militar está nas ruas para poder trazer a segurança e levar os indivíduos infratores da lei à justiça. Então, nesse caso, a fuga da polícia era porque estava com drogas, né, Capitão? Isso. No início, quando eles caíram e foi feita a abordagem, o condutor falou que estava fugindo porque não tinha habilitação. Realmente ele não tinha habilitação, foi feito auto de infração para ele, por não ser habilitado, mas posteriormente foi identificado que ele estava com drogas, e colhendo mais informações, foi obtida a informação que eles compraram essa droga lá na Vila Bajá e estava entregando ali no Parque das Lasanjeiras. Agora, quando eles estavam fugindo, é um lote baldinho, o que é isso aí onde eles caíram? É um lote ainda em construção, é um lote que estava sendo construído, e na obra eles já fizeram, foram feitos, foi feita a valeta para poder fazer a fundação, e essa valeta foi o que impediu eles de transpor esse lote. E bateu, e na verdade o que aconteceu foi capotar a moto, a moto girou no ar, depois de bater na quina dessa valeta. Agora, ele já tem antecedentes, Catão? Sim, o piloto já foi preso outras vezes por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, até violência doméstica. Então, os dois foram autuados em flagrante, né? Sim, foi feito o auto de prisão em flagrante contra os dois. Olha para você ver, então, quando eles avistaram os policiais, saíram correndo, entraram nesse lote que está em construção, fizeram ali os buracos para fundações dessa construção, a moto caiu lá, então, no momento ali, a preocupação dela era a mochila, né? Isso, ela estava com... ela, inclusive, usou a mochila para apoiar o pescoço, falando que estava sentindo muita dor no pescoço, que não podia tirar a mochila, porque era o que estava garantindo a vida dela, que ela ia ficar tetraplégica. Aí o policial, naturalmente, aguardou o corpo de bombeiro para prestar os primeiros socorros, foi colocado colar cervical na vítima do acidente, imediatamente o policial foi, pegou a bolsa, abriu e verificou que realmente tinha droga e o que estava acontecendo ali era tráfico de drogas.